Todo cuidado para evitar um acidente com serpentes é necessário, mas caso ele ocorra, muitas coisas podem acontecer com o nosso corpo. Além da intoxicação, que deve ser tratada urgentemente, acontece uma ação que daremos atenção nesse vídeo. A dor. Você sabe por que a picada de serpente dói? Quem pode explicar essa dúvida é o Marcelo Strauch, pesquisador e veterinário do Instituto Vital Brasil. Vamos iniciar afirmando que a dor não é vilã e nenhuma coisa ruim. Ela nada mais é do que um alerta para o organismo entender que tem algo errado acontecendo no nosso corpo. Um bom exemplo é que acontece várias vezes conosco, é quando a gente está andando na rua e pisa em um prego. Já aconteceu isso com você? Como você sabe, nessa situação a primeira reação é puxar o pé, assim que o corpo sente a dor e percebe o perigo, que é o prego. A gente nem pensa, automaticamente a gente levanta a perna e tenta tirar o pé do prego. O mais rápido possível. Como isso ocorre? A pele da gente tem receptores de dor, que ao receber o estímulo da entrada do prego no nosso pé, manda sinais elétricos para o nosso corpo, que automaticamente levanta a nossa perna, nos afastando do prego. Quando o nosso corpo faz uma ação automática, sem que a gente pense antes de fazer, a gente chama essa reação de reflexo medular. Então, o reflexo medular é uma resposta rápida e involuntária que o nosso corpo faz diante de determinados estímulos, independente de nossa vontade. Nesses casos de extremo perigo, se o corpo, ao receber o estímulo nos receptores de dor da pele, precisasse mandar um impulso nervoso para o cérebro, para só depois mandar um comando para levantarmos a perna e tirarmos o pé do prego, isso demoraria muito tempo, ainda que fosse de milissegundos e certamente a lesão seria muito maior. O primeiro sinal para esse processo automático acontecer é a dor. Se a dor não existisse, as lesões poderiam ser bem maiores. Está vendo a enorme importância da dor para evitarmos que os acidentes fiquem mais graves? Ah, é importante lembrar que a dor tem um componente individual e ambiental, ou seja, duas pessoas podem passar pelo mesmo acidente, a lesão ser exatamente igual, mas mesmo assim pode sentir dores de intensidades diferentes. E em caso de picada de serpente? Por que dói quando a gente é picado por uma serpente? Quando o acidente acontece, o acidentado passa por um processo de dor, que pode ser leve, moderada ou aguda. A dor está associada à lesão do tecido. É nosso organismo avisando que algo diferente aconteceu, lembra? A lesão do tecido pode ocorrer por dois tipos de estímulo. Os estímulos físicos, como por exemplo a entrada de um prego, que falamos anteriormente, e os estímulos químicos. Nesse caso, podemos usar como exemplo a picada da serpente peçonhenta. Na verdade, a picada de uma serpente peçonhenta envolve tanto estímulos físicos como estímulos químicos. O estímulo físico é a própria penetração do dente, sendo a cobra peçonhenta ou não. Seria semelhante à entrada do prego no nosso exemplo anterior. Já o estímulo químico ocorre no caso de serpentes peçonhentas. E quem faz esse estímulo é o veneno da serpente. O veneno das serpentes é um conjunto de substâncias químicas, que quando injetadas nos tecidos, gera uma intensa inflamação. E o que é uma inflamação? Inflamação é uma resposta natural do corpo, que acontece quando o organismo encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos, por bactérias ou vírus, ou quando há alguma lesão, por calor, radiação ou trauma. Ou pelo veneno, como no nosso exemplo. Os sintomas clássicos de uma inflamação são o calor, uma vermelhidão, o inchaço e a dor. E como a dor, apesar de necessária, causa um desconforto para nós, o homem desenvolveu uma forma de controlá-la, a anestesia. A anestesia é usada quando você for realizar um procedimento clínico, que vai te causar dor. O profissional de saúde utiliza então um anestésico. E como age essa anestesia? Ela bloqueia os receptores de dor, que estão localizados no organismo. Assim faz com que o anestesiado não sinta dor. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Se tiverem dúvidas, é só deixar aí nos comentários. E não deixem de se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube e nas outras redes sociais do IVB. Até a próxima!